Toda água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéreo e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas? E que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com o lixo é fundamental. Jogar na rua é nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com saneamento básico em todos os municípios. E, claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.